Antes de começar a fazer o teste para os espectros, eu jogava futebol de campo no Botafogo da Paraíba e no esporte de Recife. E no futsal, participei do brasileiro jogando pela Estação Paraibana e joguei pelo autosporto também no futsal. Eu sou um cara que gosta muito de esporte, já pratiquei alguns, entre vôlei, futebol junto com meu irmão. Também atletismo, na qual eu cheguei a representar o estado da Paraíba em alguns campeonatos, a nível universitário também. E atualmente, no caso, já venho treinando no Muay Thai, já participei de algumas lutas também. E quando eu recebi, no caso, o convite para fazer parte da seletiva do Espectros, vi uma possibilidade de conhecer um esporte novo e estar praticando. E desde a seletiva até então a gente vem se mantendo junto nos treinos. E por que essa opção pelo futebol americano? Inicialmente, como você sempre fala, eu vim mais por incentivo de alguns amigos que já trabalham comigo e fazem parte do time Espectros. O intuito foi realmente, como o meu irmão falou, foi de conhecer um novo esporte. Já que a gente é muito praticante de atividade física, o intuito foi esse. Ao passar nos testes, a gente foi se identificando muito com a modalidade e acabei realmente gostando de praticar esse esporte.